Agora a gente fala de aprendizagem, diversão e solidariedade, tudo reunido em uma Olimpíada promovida pela Escola Jesus Menino. Além das competições esportivas, os alunos ganharam pontos arrecadando roupas e agasalhos para ajudar a campanha Inverno Solidário. Veja como foi. O ar faz bem! Uma corrente solidária com uma turma animada. Eles são alunos da Escola Jesus Menino e bateram um recorde esse ano na arrecadação de roupas e agasalhos. A ação faz parte de uma Olimpíada da Escola e o grupo que consegue mais doações acumula pontos para jogos que ocorrem no mês de julho, antes das férias escolares. Luísa disse que todos os colegas aderiram à campanha e estavam felizes com o resultado. Muitas sacolas cheias que vão ajudar e muito a aquecer quem tem frio nesse inverno. Fui pedindo para todo mundo, os colegas da escola, da equipe, fica em cima, da minha casa mesmo, meu irmão, minha mãe, minha avó, todo mundo que podia eu estava pedindo. A arrecadação da turma tem endereço certo. Vai ajudar na campanha Inverno Solidário, desenvolvida pela TV Guarapari e Rádio Band FM, que distribui as roupas e agasalhos em bairros carentes do município. Ana Júlia disse que a escola sempre desperta nos alunos o espírito solidário de ajudar o próximo. Como Deus mesmo nos ensina, no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, estamos aqui ajudando, doando, fazendo caridade, ajudando ao próximo. A diretora da escola ficou impressionada com a quantidade de arrecadação feita pelos alunos, que aderiram à campanha Inverno Solidário como multiplicadores do bem. Aqui na escola a gente trabalha muito a questão da solidariedade, amor ao próximo, né, que o nosso objetivo maior é formar cidadãos do bem. O cidadão do bem pensa não só nele, mas também no próximo. A próxima entrega de doações da campanha Inverno Solidário acontece na quarta-feira, dia 22 de julho, no campo do bairro Adalberto, a partir das duas da tarde. A arrecadação continua, nós, de um modo geral, principalmente nessa época fria, né, correndo a nossa cidade, vendo tantos irmãos nossos em Cristo, né, dormindo pelas ruas, precisando de um cobertor, de um agasalho. A gente incentiva muito o nosso aluno a participar. Uma parceria e tanto, né, parabéns aos alunos e à Escola Jesus Menino pela arrecadação. E falando na campanha Inverno Solidário, você viu aí na reportagem que amanhã tem bazar para os moradores do bairro Adalberto Simão Nader. A distribuição dos agasalhos começa a partir das duas horas da tarde, lá no campo do bairro. E aí